Assim, espirro! O tipo tem palhaço, vem e vem todos os dias Chegou, pegou, tá na hora da alegria Chegou, pegou, tá na hora da alegria O tipo tem palhaço, vem e vem todos os dias O tipo tem palhaço, vem e vem todos os dias Vai bum 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 Pula no meu só, 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 só Tem barata aqui, aqui No meu palhaço, só, 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 só Tem pipoca, cá, 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 cá Chupa, pico, lé, 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 lé Se a vaca se não faz xixi Na sua vovó nosso cinto é o maior O nosso círculo é o maior Chegou, chegou, tá na hora da alegria O círculo tem palhaço, tem, tem todo dia O círculo tem palhaço, tem, tem todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Mas bum, 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 bum Pula num pé só, 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 só Tem barata aqui, que, 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 que No meu paletó, tó, 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 tó Nem que, 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 que Chupabilé De abacaxi não vai xixter Na sua vovó Mas você quer o maior Bate um bum a bum Pula num pé só só Só, 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 tem marata aqui, qui, 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 qui. No meu bairro, só, 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 só. Tem pipoca, cá, 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 cá. Chupa, picole, le, 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 le. Se a bacacina não faz xixi. Na sua bovó, na cici, quer o maior. Ai, é uma delícia essa música. Eu não tinha escutado, adorei. Gostou? Gostei. É um fremão pra gente pular e dançar bastante junto com a gente. Tudo bem com você? Legal. Melhor agora que vocês estão aqui, né? A gente tá morrendo de saudade de você. Jura? Fazia tanto tempo que a gente não vinha aqui, né? E eu vou lá também, tá? É nada. Você fala o que vai. Fala, fala e não vai nada. É o nosso terceiro LP pela R. Deve trazer pra você aqui de primeira mão, tá? E aí? Fala um pouco do disco pra gente. Fala. Esse aqui é o nosso terceiro LP. E nós estamos divulgando essa música aí, que é o Circo da Alegria, do Cine Guerreiro. E tem também a música King Kong e seu King Conguinho, que logo logo nós vamos trazer aqui no seu programa. Olha aquela não, do King Kong, não é outra? O King Kong casou agora, ele tem um filhinho pequenininho e logo logo nós vamos trazer ele aqui no seu programa. O banana não deixa. Olha, muito obrigada a vocês. Banana, esse é o meu, tá? É meu, meu. E vale quantas vezes vocês quiserem. Obrigado você e você apareça lá no Brigando na Paulista, quem tá te esperando. Falou? Um beijo. Tchau. Obrigada, hein? Uhul! E eu vou, mas tenha certeza que eu vou. A volta agora, a me acompanhar. A fã número um que me estimou a crescer.